Tem uma pessoa que tinha sumido um pouquinho, mas chegou aqui, vocês vão ouvir a voz dele agora. Oi! Ah, mas você não pode falar que eu sumi não, garota, porque eu não sumo? Sumiu daqui de manhã, né? Só que você tá ali trabalhando nos arredores aqui da rádio, fazendo tudo ali. É isso mesmo, viu, pessoal? Como é que tá aí nesse show da onda, Mari? Maravilhoso, viu, Rodolfo? Estamos sentindo falta de você, como sempre. Saudades de todo mundo, mas a gente tá aqui, a gente tá aqui. Estamos aqui pelos bastidores, né, tomando conta aqui da demanda interna e da programação da Onda Oeste também, que merece todo cuidado e atenção, né? E olha, longe de mim fazer fofoca, mas tem gente aqui falando que você tá arrasando, viu? Ai, mas ó, eu faço é pelos ouvintes. Se eles falam, eu fico feliz, eu agradeço todo mundo e a gente tá aberto aí a todas as dicas, as críticas, né? É isso mesmo. Pra fazer sempre algo bem legal pra todo mundo, né? Rodolfo, e hoje nós estamos recebendo aqui uma bonequinha, meu Deus do céu, que coisa mais linda que ela é. Podemos, já? Estamos pelo site, ondoestfm.com.br. Isso mesmo. Pode acompanhar a gente por aqui, hein, pessoal? Olha, estamos aqui eu, Rodolfo, e essa gatíssima, é a Vivi. É a Vivi, a gente tá recebendo hoje aqui a Vivi Matos. Ela é professora de teatro aqui na cidade de Piuí, Marisol. E segunda e terça-feira agora vai acontecer o Festival de Monólogos, que é a realização da Secretaria de Cultura. E a Vivi, que está à frente, nada melhor do que a própria, pra falar isso pra gente, né, Vivi? Bom dia. Bom dia. Olá, bom dia, Marisol. Bom dia, Rodolfo. Bom dia, ouvinte da rádio Ondoeste FM. Seja bem-vinda. Seja muito bem-vinda. Gratidão, prazer estar aqui com vocês, né, com quem tá aí em casa nos ouvindo. E é isso mesmo, gente. Segunda e terça, a partir das 19h30, lá no palco do cinema, do ladinho da Casa da Cultura, a gente aguarda toda a sociedade piuiense e da região, né, que a gente sabe que a Ondoeste alcança muito mais do que piuiense. Isso. Alcança a galera da região toda aqui, Ondoeste, né? Isso. Da região Oeste. Pro primeiro festival de monólogos, que são cenas teatrais, né, esquete teatrais, dos alunos da Casa da Cultura, né, que é da Secretaria de Cultura, como o Rodolfo falou. E são, assim, são alunos de várias faixas etárias, que estão com um friozinho na barriga, com borboleta no estômago. Eu imagino, gente. Nossa, eu tô com borboleta no estômago de imaginar eles, esperando essa estreia. Pode ir lá, gente. Quero ver vocês lá, viu, pra curtir, pra se emocionar, pra receber a mensagem que eles estão preparando, que nós estamos preparando com todo carinho. Pois é, Vivi, eu vi aqui que tem muitas mensagens importantes, que esses monólogos, além de, lógico, né, colocar esses atores, essas pessoas que estão praticamente iniciando essa vida teatral, mas vocês não colocaram apenas eles pra irem lá e fazerem o monólogo. Vocês escolheram muitos assuntos importantíssimos. Como que vocês fizeram, assim, pegaram essa gama de assuntos que vocês tiveram e foram escolhendo um, outro, na verdade, a representatividade de cada um, a importância de cada assunto que vocês vão falar lá, tratar nos monólogos? Então, Marisol, foi uma construção ao mesmo tempo que coletiva, mas também a escolha de cada tema, porque o monólogo geralmente é um, tem até, às vezes, mais de um ator em cena, só que os outros são secundários, então tem uma atriz, tem um ator que se destaca, que vai trazer essa mensagem, e cada um, cada uma escolheu, né, era aquilo que tocava, era aquela necessidade de falar mesmo, de, como, por exemplo, a nossa aluna que vai falar sobre racismo, tem um aluno que vai falar sobre saúde mental, outra que vai falar sobre relacionamento abusivo, então são outras que vão falar sobre internet tóxica, Então é muito assunto... Atuais, né? Isso. Assuntos atuais, né? São assuntos atuais que exigem um cuidado, né, pra ser falado, mas a gente também não pode deixar isso encoberto, né, com o famoso pano quente, colocar por cima. E o teatro, ele usa dessa ferramenta, né, que é a ação, né? O lúdico, né? O lúdico, o lúdico, o próprio Brecht já falava que os discursos, pra serem coerentes, eles precisam de uma pitada de humor, né? Com certeza. Então, quando isso acontece, e levando esses assuntos nessa seriedade, que precisam ser, sim, tratados, e quando tem essa oportunidade da Secretaria de Cultura, né, à frente aí o Tiago, inclusive um abraço pra ele, que sustenta e fomenta, né, essa atividade, é muito enriquecedor, e quem ganha é a comunidade, né, Vivi? Exatamente. E foi até bom você lembrar disso, porque quando eu escolhi, quando eu deixei aberto, né, os temas, eu falei, nossa, é cada tema, assim, que toca, que é importante, que é fundamental, mas são temas que criam uma atmosfera, assim, que geram uma certa... Um desconforto, né? Eu nem falo tanto, assim, desconforto, mas que o pessoal pode sair, assim, meio do palco, assim, do teatro, né, nossa... Mexida. Mexida. Mas é isso que é o teatro, ele cumpre essa função, esse papel social, porque nós, brasileiros, temos muito humor na veia. É verdade. A gente sempre ri muito e brinca muito. Tudo é meme, né? Exatamente. O brasileiro é o campeão do meme. É, gente, tem que ser estudado. Exatamente. Mas quando a gente vai pra essa parte do teatro, que mexe muito com as emoções, traz esses traumas, às vezes, humanos, é importante você até externar isso ali no palco, porque é uma forma de curar. Eu lembro que quando eu comecei no teatro, muita gente falava assim, olha, se você precisa fazer terapia, não vai pro teatro, porque teatro não é terapia. Mas eu tenho observado, enquanto professora, cada vez mais que, na verdade, não é bem assim. O teatro, ele, sim, ajuda você de um distressante, de bloqueios que você tem, de não conseguir se expressar, ajuda você, principalmente, no autoconhecimento. Então, se você tá ali naquele dia tenso, né, Rodolfo, naquele dia, naquela energia, nossa, acontecendo tanta coisa, e aí você tá no ali e no agora. É isso que eu faço dinâmicas, assim, trazendo eles pra essa consciência, pra autoconhecimento, pra que eles possam usar essa ferramenta tão poderosa que é o teatro, pra se expressar, pra olhar pra dentro e ver onde é que dói. É como é que eu consigo me curar e como é que eu consigo ajudar outras pessoas passando o meu texto, minha mensagem, né? O teatro é uma coisa muito louca, porque também, assim, é instantâneo, né? Você solta uma coisa e o público reage na hora. Então, você tá ali, você tá vendo as pessoas na plateia e tudo mais. E Vivi, você como professora de teatro, você acabou de falar que o teatro também é uma terapia. Você acha que quando a gente veste um personagem, uma personagem, fica mais fácil de você externalizar coisas que te doem, porque não é muito você, é uma personagem? Isso é interessante você perguntar, Marisol, porque o Stanislavskis, ele pesquisou, ele foi entendendo que é, né, um teatro, algo fundamental pro teatro. Rodolfo aí também, que é ator profissional, que é um estudioso, sabe. É, conheço. Ele começou a perceber que, quando o ator traz dores que são internas, pode ser perigoso. É um caminho, às vezes, sem volta. Tanto que temos atores e atrizes famosos que fazem papéis, como o cara que interpretou o Coringa. Sim. E aconteceu toda aquela situação com ele. É tenso, é pesado. Tem atores que desistem da carreira. Então, você tem que ter um cuidado, sim, com essas emoções, com essa forma de externalizar. E no segundo semestre, agora, mais atento a isso, observando essas emoções dos nossos alunos, a gente vai usar mais técnicas do Stanislavskis, nesse sentido, para que a gente possa falar sobre temas sensíveis, mas sem mexer em feridas que não foram curadas. Porque a gente tem que ter o cuidado. Mexe com emoções. Teatro é emoção total. Mas, quando você veste uma máscara, quando você usa uma segunda pele, fica, sim, mais fácil. Eu tenho alunos e alunas, assim, que é nítido a diferença do antes e o depois. Tem uma colega lá, que, inclusive, até do turno da noite, nossa, mas ela entrou... Ela não conseguia nem falar um boa noite entre uma roda de quatro pessoas. Ela era super tímida. E agora, a preparação dela, a desenvoltura dela para fazer a apresentação no monólogo, eu falo, gente, porque o teatro, ele traz essa segurança, ele traz o autoconhecimento. Você consegue entender o que você está sentindo nos jogos teatrais, quando você precisa vestir essa outra roupa, a roupa do personagem. É o que eu brinco muito com eles. Olha, você tem que dar vida para um outro ser. E as vidas você usa, até algumas gatilhas emocionais, algumas lembranças, mas você dar vida para uma outra pessoa, que não é você, ajuda muito em muitas situações. De cura mesmo. Vivi, eu estou vendo aqui que o curso se iniciou em março e vai ter como resultado final um espetáculo que será apresentado em dezembro, né? Exatamente. Tem possibilidade ainda daqueles atrasadinhos que falaram assim, ah, e lá naquela época eu não queria muito, mas agora eu quero. Tem como entrar ainda? Tem como se inscrever ainda? Tem sim, a gente repensou muito, porque quando a gente começou a divulgar os monólogos, apareceram pessoas para fazerem inscrições. A gente tinha até falado, olha, eu vou fechar, porque o teatro, a gente quer fazer realmente com que a pessoa aproveite, com o tempo, com o tempo de qualidade, porque são muitas coisas, são muitos elementos, a gente está trazendo tanto prático, tanto teórico, mas eu fico, não é eu como professora, na metódica, eu fico assim, não, eu tenho que, realmente, algum tem que entender, pelo menos o básico. Claro que não é um curso de formação intenso, não é uma escola, é um curso de iniciação teatral, onde você vai sim aprender a dominar as técnicas, mas eu refleti e falei, é, eu vou ter que abrir para as inscrições depois de julho, e aí a gente está aguardando pessoas dispostas, porque realmente está lá. Tem que ter um compromisso, é comprometedor mesmo, porque envolve vários atores, ninguém faz nada sozinho, então a gente precisa, desde que, eu quero fazer, mas eu tenho vergonha ainda, isso aí a gente vai trabalhando aos poucos, mas por trás, tem aquela pessoa que tem um talento na maquiagem, que gosta do figurino, na dança, então é um conjunto, porque o teatro trabalha pessoas lá por trás também, é aquela correria danada, e a gente precisa ali de suporte, os atores demandam, na luz, no som, no cenário, então é um leque, que é muito abrangente, e descobre-se vários talentos, né? É verdade, você sabe que eu vi uma vez a Cláudia Raia falando, porque além de ser atriz, ela também é bailarina, né? Isso. E aí ela estava falando que uma vez, uma bailarina não apareceu para o ensaio, e aí ela, na mesma hora, falou assim, aconteceu alguma coisa muito grave, aí todo mundo falou, mas por quê? Ela falou assim, porque ator e bailarino, quando não vão ensaiar, é porque alguma coisa muito grave aconteceu, porque é a primeira coisa que te tiram da peça, te cortam, porque esse compromisso é muito importante, de estar tudo ali bonitinho, ensaiadinho, e Vivi, qual é a faixa etária do pessoal que vai se apresentar lá? Eu tenho alunos de 9 a 40, 99 anos, de 9 a 99. Os meus alunos idosos, eu falo de meus alunos, chamo de meus alunos da melhor idade, que eu amo, de paixão, cada um, cada uma ali, eles são agora, hoje, inclusive, lá no CRAS, aqui no CRAS Corominho, eles vão apresentar o casamento na roça, então, para esse festival, eles não puderam. O que acontece? Esse movimento do teatro que está sendo retomado, como o próprio Thiago já deu entrevistas no início do curso aqui para o Onda Oeste, ele está ainda começando aos pouquinhos, o início desse curso é que a gente forme plateia, é que a gente forme pessoas que gostem do teatro, porque, gente, quando eu cheguei para dar aula de teatro, principalmente com as crianças, tinha criança que perguntava assim, tia, mas o que é esse negócio do teatro? E eu ficava assim, chocada, falei, meu Deus, as crianças não sabem o que é o teatro, ou às vezes o idoso, a idosa já foi há muitos anos, mas não tem mais esse contato, então, eu tenho alunos de várias idades, os de hoje vão apresentar o casamento caipira, estão super animados, onde que vai ser? Vai ser no Crásito Curumim, hoje, a partir de uma e meia, eu vou daqui a pouquinho descer para lá, já vai ficar toda orgulhosa a professora, com certeza, já estou, e gente, é cada talento, Marisol, Rodolfo, vocês não tem noção, por isso que eu convido, reforço mais uma vez, a sociedade toda, Pirinhas, quem está ouvindo, você que está aí ouvindo a gente, vai lá, segunda e terça, vai prestigiar, vai descobrir talentos que tem, que temos aqui na cidade, na dança, na literatura, sabe, é incrível, assim, eu só estou mostrando para eles, o talento que eles já têm, a gente vai afinando, né, é verdade, é uma lapidação, é muita gente talentosa, muita gente que, às vezes, não tinha essa oportunidade, nunca nem pensou, assim, fala, nossa, ai, não, acho que isso não é para mim, aí, quando, de repente, a pessoa se propõe, ela vai lá, e descobre, e se descobre, ela fala, meu Deus, eu nem sabia que eu era capaz, que eu acho que tem muita gente que vai, e fala assim, ai, eu quero vencer a timidez, por exemplo, aí vai com esse intuito, mas chega lá, a pessoa fala, gente, mas eu sei dançar, desde quando? eu sei decorar um texto, não, mas essa frase, eu estou repetindo, eu repeti duas vezes, já decorei, você descobre, se descobre, não é uma loucura, e você, e é um, o curso da iniciação teatral, depois a Vivi vai até falar melhor do que eu, ele não é para quem quer ser ator também, ótimo, se sair dali, né, alguém que leve à frente, que aposte, que tem esse traquejo, mas, se se torna uma pessoa mais, mais aberta, no sentido de conversar, de saber improvisar, de sair de uma determinada situação, numa seletiva de trabalho, com certeza, você se destaca, como usar o seu corpo, isso, exatamente, da melhor forma possível, para você, cuidar do corpo, porque a gente fala, eu friso muito, nas minhas aulas, que o corpo da atriz, doutor, é a sua ferramenta de trabalho, então, precisa ter esse cuidado, e o autoconhecimento, acima de tudo, como você falou, numa entrevista de trabalho, você vai lá, gente, a pessoa tem, ela não percebe, o quanto que ela evolui, ela só percebe ali, de dominar a emoção, de dominar aquele nervosinho, porque você encarar uma plateia, não é fácil, realmente, não tem edição, foi, foi, ao vivo, o teatro é o calor, ele é esse contato direto, como é que está aí? Olha, eu tenho aqui, eu tenho aqui, umas palavras do Tiago, que ele falou assim, olha, a nossa proposta, com o curso de iniciação teatral, que agora traz esse primeiro resultado, é formar artistas, incentivar o piuiense, a mostrar o seu talento, o seu dom, nossa cidade já teve teatro, há uns anos, e agora estamos voltando, com esse movimento, para o município, então, convido a todos, para prestigiarem nossos alunos, de várias idades, que vão encantar o público, nesse festival, eu queria ler aqui, alguns temas, que já foram definidos, porque eu acho que, isso é coisa muito importante, às vezes as pessoas falam, poxa, vocês estão sempre batendo, nos mesmos temas, e tal, enquanto a sociedade não mudar, esses temas, vão ser batidos sempre, porque é o que a gente tem, para fazer, não é verdade? É isso mesmo. Tem que engolir, goela abaixo, se não quiser, vai ter que engolir, porque é assim, que a vida é em sociedade, não é verdade? Então, olha, já tem temas definidos aqui, sobre vida, sobre morte, sobre baixa autoestima, eu acho que muita gente, vai se identificar, com certeza, racismo, tempo, peraí que meu computador aqui, apagou, depressão, amizade tóxica, relacionamento abusivo, isso é muito importante, tem muita gente, que está lá no meio, e nem sabe, que isso é um relacionamento abusivo, exatamente, se puder abrir o olho, de uma pessoa, eu acho que vocês, já se sentem, não é, vitoriosos, se uma pessoa mudar, se mudar a vida de uma pessoa, você já... E você descobre, na arte, essas questões, a gente pergunta, o que é arte? Arte é o que? Eu acredito que arte, é aquilo que você leva, quando você vai num show, quando você vai numa palestra, num teatro, no circo, é aquilo que você leva, quando você não está mais ali, aquilo é arte, leva com você, é a marca que vem, você se vê em algum momento, é a mensagem que você leva, e toca aquela pessoa, faz ela refletir, gente, quantos filmes, quantos livros, e cenas, espetáculos, tem atrás, e eu não já, consumi, vamos falar assim, a arte, aquele produto que eu consumi, e me deu uma virada de chave, de pensamento, me refletir sobre muita coisa. É verdade, você sabe que eu já saí de peças de teatro, assim, e fiquei chorando 15 dias, depois, inclusive, uma delas, eu fui no dia do meu aniversário, olha que legal, que eu resolvi fazer comigo, saí da peça, gente, eu passei 15 dias chorando, indignada com o que eu tinha visto, e teve uma também, que foi uma muito forte, que eu fui assistir em São Paulo, que chamava Dogville, que é um filme fortíssimo, da Sharon Stone, super pesado, e eles fizeram a peça em São Paulo, ou, saí de lá, arrasada, é uma peça muito forte, muito forte, de verdade, assim, ela fala sobre a exploração da mulher, sobre estupro, sabe, sobre muita coisa pesada mesmo, e olha, a peça é maravilhosa, mas é aquela coisa que sai, e você fala, bom, eu estou mexida, mas ainda bem que me incomodou, porque se não me incomoda uma coisa dessa, eu estou com um problema muito grande. Aí é de estranhar, não é recado. Isso, é por aí mesmo. É isso mesmo, então, olha, lembrando que a classificação indicativa, é a partir dos 16 anos, né? Posso falar um pouquinho sobre isso? Com certeza, por favor. Porque muita gente fala assim, ah, mas por quê? Se eu levar meu filho de 8, de 9, claro que os pais podem levar, inclusive vai ter criança de 9, de 11, de 12 anos, inclusive fazendo monólogo, 13 anos, inclusive apresentando, pois é. Mas, por que que é a classificação indicativa de 16 anos? Porque uma criança, às vezes de 5, de 6, ela ainda não está preparada para aquele tipo de mensagem que vai estar lá, né? Então, precisa ter uma maturidade, porque o pai vai, quer levar o filho, mas tem produtos e produtos, né, Rodolfo? Verdade. Você gosta de falar. Então, a gente está, assim, claro, está trabalhando, estamos na Casa da Cultura trabalhando, para que tenha um produto específico para essas crianças, né, nas escolas, dia da criança, porque a gente precisa respeitar, inclusive, até mesmo quando eu estou ali em sala de aula, quando eu estou no palco, né? Que é a sua sala de aula, que é maravilhosa, inclusive. Quando eu estou ali, eu tenho que observar, tem que ter cuidado com a faixa etária. Eu não vou, e as dinâmicas, os exercícios, o que que eu falo, o que que eu abordo, eu não posso usar a mesma metodologia com criança, como que eu uso com adulto, a mesma que eu uso com idoso, por exemplo. É diferente, isso precisa ser respeitado. Então, gente, eu preciso que vocês entendam, não é que a gente está querendo ali limitar, vai ter, vamos ter um espetáculo, um produto que os pais vão poder levar suas crianças de 5, 6, 7, mas precisa ter um amadurecimento, para que realmente a mensagem chegue, porque às vezes a criança, claro, tem muitas crianças maduras, eu tenho uma aluna de 8 anos, que ela conseguiu entender perfeitamente a música, ou o Teatro Mágico, que é do grupo Teatro Mágico, até de papelão. Vocês conhecem essa música. Eu fiquei assim, gente, que bom, já está encaminhada, mas tem outras crianças que às vezes, ainda tem até uma dificuldade de leitura, porque ainda está aprendendo. Então, tem que respeitar o produto, tem que respeitar o tipo de espetáculo, de acordo com a classificação indicativa. Então, frisando, é a classificação indicativa, ou seja, é indicado que sejam para jovens, a partir de 16 anos, pode de 15, 14, claro, mas criança menor, pode ir com pai acompanhado, mas é melhor que você espere o momento para levar, se eu fico de 5, vai haver outras oportunidades. Até porque o monólogo é uma peça, né, assim, exige um público um pouco mais, mas que fique quieto, criança fica correndo o tempo todo, você não consegue prender, assim, a atenção fazer a criança. vai ter um momento ali engraçado. Ah, vai ter o Klaus. Mas até os Klaus, que a gente está trabalhando, que eles vão fazer uma costura, uma presença, inclusive o Rodolfo é Klaus. Estou sabendo. O aluno vai lá. Estou sabendo. Os fãs, aí as fãs do Rodolfo, roda lá, para a gente já está dando spoiler aqui. Isso, a família, fecha um ônibus aí. Isso, por favor, vans, gente, queremos vans ali na porta. Então, a gente estava fazendo de uma maneira leve, mas, por exemplo, como é que eu vou, entre aspas, de brincar, porque não tem como brincar, como apresentar o racismo. Eu tenho que trazer uma mensagem mais de conscientização, quando eu for falar de depressão, de saúde mental. Então, assim, são temas que a gente tem algumas brincadeiras ali, vão ter, claro, que o Klaus está fazendo esse brilhante trabalho. Tem gente talentosíssima, inclusive Rodolfo. Ah, obrigado. Ah, eu vou ficar vivendo. Tudo bem que eu não estou aparecendo. É por causa da cor do nariz, Klaus. É, o nariz dele está mais ou menos, desse tamanho aqui mesmo. Mas, é uma responsabilidade mesmo, que a gente tem, de levar as mensagens, e para o público sair ali realmente, não para baixo, mas para cima, e principalmente reflexivo, porque o teatro, ele serve um propósito. Sim. Eu tenho que saber usar o teatro, eu sempre falo isso, quando os meus alunos estavam escolhendo os seus temas, eu falo, tá, beleza, você quer esse tema, mas qual é a mensagem que você vai trazer? O que é que você quer que o público absorva do que você vai apresentar? Sim. E vai ser muito bonito, a gente vai ter dança, vai ter poesia, vai ter performances ali, que delícia. Vocês vão ficar encantadíssimos. Tá bem bonito. Tá muito lindo. Bom, gente, Vivi, como que tá teu tempo? Dá pra você ficar mais um pouquinho aqui com a gente, ou tá na correria? Em uma hora tem que descer ali pro cara, né? Tá. Então tá bom, vou soltar umas músicas aqui pros nossos ouvintes, e já já a gente volta falando mais um pouquinho dos monólogos, tá bom? Com certeza. Pra gente frisar bastante a data, falar pro pessoal ir, porque olha aí, gente, dia de semana, ninguém tem nada pra fazer à noite, então vai assistir, vai, ó, cuidar da mente, da cabeça, levar a criançada, sair com a família, e ainda voltar melhor do que você foi. É bom demais, não é? Com certeza. Então vamos de música, e a gente volta já já com a Vivi, com o Rodolfo maravilhoso. Ai, eu tava com saudade. Ai, eu tô aqui agora, vou ficar aqui, não vou embora mais não.